Nesse vídeo aqui, eu vou estar te mostrando como deixar o fundo aqui do Word da cor preta, beleza? É muito fácil, é muito rápido. Primeiramente, aí você entra aqui no Word, você clica aqui em cima em arquivo. Depois disso, você vem aqui embaixo em conta. E depois, você clica aqui em tema do Office, vai estar aí alguma opção. Você clica aqui na flechinha, beleza? E vai estar aparecendo algumas opções. Depois disso, você clica aqui em preto. E pronto, já vai ter mudado o fundo aí do Word para o preto. E as palavras que você escrever vão vir por padrão em branco, beleza? Espero ter te ajudado. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.